Deitei um. Tá na vida. Deitei outra. O outro na vida, matei. Cadê a ult do Braza? Boa, boa, boa. Deitei um, deitei um, deitei um. Mais direita aqui. Deitei dois. Deitei três. Vem, vem, vem. Vem, 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 vem. Cadê, cadê? Bora, bora. Aqui é o foque, hein? É... É o mesmo lugar, mesmo lugar. Ah, caralho, sacan... É muito longo. Tem cara, hein? Tem cara, hein? Na sua direita, Magic. Quer cair aqui, tentar matar eles? Mano, eles vão chegar melhor que nós, tá? Só pra avisar aí quem tá aí. Eles estão onde? Aqui na nossa frente já, ó. Eles vão cair certinho lá. Eu vou cair nessa casa aqui, ó. Eles não tomam rollback, os caras já estão lá já, viu? Não consigo mexer no meu boneco. Caiu o cara aqui comigo, caiu o cara aqui comigo. É um solo, parece. Ah, me f***. Não abre, aí fica f***. DHS nele, taminhado. Aonde, pinga? Comigo, comigo. Eu vou deixar coi, eu tô sem arma. Eu vou matar. O cara tava comigo. Tá aí contigo hoje, tá contigo hoje. É um tiro, um tiro nele. Tá um tiro aqui, ó. Um tiro aqui, ó. Aqui embaixo de tu, Roche. Não tá abrindo baú. Tá lag pra c***. Deitei, me ajuda, me ajuda. Tem mais? Tem mais, tem mais. Tô mirando, tô mirando, tô mirando, vai subir. Deu 80, atirei no colete na vida. Chegou mais um. Deitei, tem mais? Tem, estão de bar também, estão de bar também. Um Sunil, tá um Xanentô. Pula, pula daí, Roche. Cara, dá pra clicar, dá pra clicar. O... Tô chegando. O Omega. Esse tá de bar. Tá de bar, Magic. Eu tô atrás da pedra. Ajuda, ajuda. Tirei 22 no colete de 1. Marquei, Magic. 31, tá meado na vida, tá me finalizando no ódio. Rebenta que ele tá sem bala. Eu também. Que isso, pamonha. Sem bala também. Sem bala também. Sem bala também. Cadê uma vez do time? Que eles vão rilando todo mundo. Eu tô rilando o time. Mano, o cara tá de bar, viu? Eu vou sair embora do time. Não é possível, né? Ele deitou o 2. Ele deitou o 2. Ele deitou o 2, amigo Rush. Vai desperta lá na árvore? Vocês tão trocando com o suporte do time deles, hein? Não, eles tão trocando com o suporte do time deles, hein? Tem cara aí, Roche. Ele tava aqui, ó. Não pinga. Vamos pegar de costas. Ele ainda tá, ele ainda tá, Roche. Aqui, ó. Ele já tirou em mim de barra já. Tá rushando, ó. Eu vou cair em cima dele. Ah, de... Outro squad. Outro squad, velho. Comigo, Roche. Miado. Deitei ele, deitei ele. Não é? Não é, Zé? Mano, o cara vai atacar isso tudo em nós. Tem 68 mesmo. Não dá, não dá, não dá. Tá, se vocês morrerem... É, a gente consegue morrer. A gente consegue morrer, né? Então joga a vontade aí. Fica de boa. Mas não se mate, hein? Alguém tá colando em nós, o pamonha. Tá caindo. Olha pra cima aí. Tá vindo mais que eles. Oi, vem pegar. Deitei dois e deixei um tiro. Não acredito, velho. É outro squad, sei. É outro squad. Eu já vi eles. Na barca. O cara comigo, o cara comigo. Vai roxar em mim. Pode. Ruxar em mim. Não sei. Volta, volta, Rico. Eu tenho ult. Volta pro muro aqui, consegue? Vai, eles estavam ali, ó. Eu tô sem kit. Tá comigo aqui. Dá pra vazar, acho. É? A gente tem que jogar, mano. Bora tentar, então. Será que eles ainda... Aqui, tá aqui, tá aqui. Não sei quanto que é. Tem que smoke. É dois. Muito lagado. Eu não consigo mudar, velho. Três. 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 Tô escutado. Saúde de vocês? É. Tiraram. Bora tentar fazer alguma coisa, papai. Vem. Ah, mano. Tomei rush tudo? Todos já. Tô voltando. Deixei todo mundo num miado. Progresso, não dá pra se saber. Deixei todo mundo num miado, velho. Já tem um pente de fanático em todo mundo. Só volta. Só volta. Só volta. Só volta que nós não tem vida, Rush. Agora eles vão buscar a gente. Eu tava teleportando. Não, a gente não. Cai em outro lugar. Vai pra cá, ó. Vai pra cá, ó. Vai pra cá. Vê se tem gente. Cai bem lento. O cara que nós matou ali vai tá por ali, Rush. Reto. No pingue verde. O cara que nós matou é esse aí que matou eles, pô. Não, é só os guardias. Não, é não. É eles. Eu vi pelo nome. Tá, mas tem... Eu matei o brazo. O brazo é esse... Não sei que é 22 que matou um tio. Já passaram aqui já. Pingado em vermelho ali, ó. O quê? Os caras que matou nós. Já passaram aqui onde nós tá. Ah, não. Só vai em trocação ruim também. Piado trocação ruim. Eu tô com quatro kills. Se joga junto todo mundo, a gente tava com muita kill. Fica dando rollback. Os caras chegam o primeiro. Tudo lagado. Cara aqui, cara aqui, tio 9. Cara aqui. Cara aqui. Espera, espera. Espera, espera. Espera, espera. Pegado verde? Aham. Escote completo lá. Tô lutando aqui, velho. Tio 9 não tá contigo. É eu e o Red tá contigo. Cadê? Vê lá. Pega a info, não dá não? Já peguei a info. Pegou a info que tu saiu. Eu tenho ultinho pra cá. Chegaram mais um squad lá, ó. Nossa, esse é ult. Eu vou esperar eles trocar. Mano, eles sempre sobem esse montanha aqui. Fica negativo. Sai, 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 pamonha. Tô trocando, bora, bora avançando devagarinho. Se eles se cair, tenta papar kill do chão, hein. Bora indo devagarinho. Ah lá, eles tão rushando nos caras. Um novo reaper chegou. Nossa, muito cara. Atira, atira, atira. Moleque, eu tô dando 3 de dano. Deitei um. Deitei um de colete rush. Acabou a trocação lógica. Caiu todos os outros. Fipar acabou mesmo, nossa. Deixei o brasa na vida. Mano, eu vou descer pra ver se eu acho a arma. Eles vão rushar a gente, tá? Vamos mesmo. Mamonha dá um tiro. Não, eu tô muito lagado. Hs, cara. É, então. Tô de mata-rato mesmo. Achei AK. Eles tão muito bem de loot ali também. Eles são de colete rush. O que eu deitei... Eles vão rushar. Precisa recuar, mano. A gente não tem município. Tem um bar atrás da cabana. Tem um bar atrás da cabana. A gente cantando. E a lag tem restado todo mundo. A gente só ajudou eles. Dequei um... Não, 190 no... Oxe, que que é isso? Cadê um lag pra caralho? 190, é que... É o lag, né? Opo. Pra mim, acho que a gente ia deitar. A gente vai tomar a costa, tá? Com certeza. Vai esperar. Quem deitar o primeiro pra ganhar um joker? Eu atravessei a rua, atravessei a rua aqui. Talvez eu pegue ele de lado, calma. Quer pôr aí pras costas? Vazar? Olha, eu vou pegar o rodouro do bagulho e vou pra meu colete. Não consigo andar no mapa. Olha isso. Mano, é só do teleporte. Tô vendo o braço de lado. Tô vendo o braço de lado na cabana. Dois de lado. Três. Pegaram o carro. Pegaram o carro. Pegaram o carro. Reloaded. Todo mundo pegou o carro. Não. Três pegou o carro e ficou na cabana. Atira, atira tio. Pegou o carro e tá saindo invisível. Mano, ficou um só na cabana. Quer ruxar nele? Vambora, vambora. Cadê a ult do Sunil? Os outros foram lá pela água. Tá perto. Voltar, volta. Tá vendo a cabana mesmo? Com certeza. Vai. 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 Vou me te ó la senhora. Acha dever ta drogado também irmão Metei o pé mete o pé. Eu te ó beio os caras ai. Tem loot ai, tá ligado. É. Para aqui, para aqui, para aqui. Já tô, já tô. Vou pegar a seu juka. Vou pegar aí Tô. Fudidossi de loot Woe peguei a Juka. Pegou o carro e saiu por aqui ó. Os 10 runners disabled. Carombaicalı um pongo. Ai. O hutch tem 4 kills, tem 44 vivos né. Eu não consigo andar. Tem uma mira Tem uma mira Tem uma mira Pra mim tem 4x nenhuma Tem uma mira nenhuma e nenhuma arma Tem uma mira nenhuma e nenhuma arma Toma, eu pego 4x Boa Já pegou bara já ou mamãe? Já já Chegando aqui, cara, chegando aqui Na gente Noupador Deitei um, deitei um Bora então, avançou É o squad do DFT lá, bora Avancei, avancei Rush aí, rush aí Dei o 81 Recuei Deitei o braço, deitei o braço Um tiro no braço Um tiro no braço, um tiro no braço Braço cai em cima, braço cai em cima Utei, Utei Outro aqui, fantasma aqui, fantasma no ping Tá pra salvar Fantasma meado, fantasma na vida Fantasma na vida, fantasma na vida Mec, tá atrás da casa do pingado vermelho Pingado vermelho Calma Fantasma invisível Mec, mec, usei smoke, usei smoke Tá aqui Aceitei É isso, tá ótimo Matamos o melhor squad do bagulho Pode jogar agora Nós é o melhor squad Nossa que frase motivacional Gostou? Gostou? Sai filha da p... Sai Porra Alguém achar 8XZ eu quero hein mano Tô sem Eles não tem renascer não não né Não, não, já acabou Só quero ir subir na casa pra pegar info Alguém ruxa a gente, a gente não vê nada É É É o que acontece Rebite ou rai? Nossa, vou dar um socro Vai ser essa aí Essa aqui mesmo Taquete Só HS De bar Puxei Me chamei de Chamei atenção Todo mundo veio atrás de mim Tu topa mãe Tu topa mãe Fiquei visível na hora Fiquei paradinho Passou todo mundo por mim Eu peguei uns caras de lado Eu peguei uns caras de lado aí Falta um pouquinho poupar dourado 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 Por engano Tamo bem Mantém daqui Tamo numa posição muito boa Meu falta 20 ainda Vinte e um Vinte e oito poupar vermelho Daqui a pouco vem um drop aí Vai dropar os dourados Carro, carro vindo, carro vindo Reboca, reboca, reboca Da onde? Ta na vida 31 Ta na vida Ele tem outra Outro na vida Matei Aqui atrás Aqui atrás É o ultimo 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 Tem cinquenta no shield Quebrou o shield dele Ta aqui ó Por aqui perto Fora da coisa ele não ta Ele ta dentro Tem catorze na vida Um tiro Boa Era só esse Só a KS de par Por isso que eu Entendeu? Eu deitei um Eu deitei um Muito bonito no carro Uma bala só de bar Deixa eu ver Ah não troca de cacaução Tem essa dano de herainé de carro não? Não né? Não Ai vou tomar dano dela Achei de carro não Já tava é morto Mano eu vou Ah o carro só vai estragar Se tava aquele Caiu Tem uma 8x ai hein rapaziada Não Você é maluco de jogar de... Mano eu perdi minha 4x Tem 4x pra cacaução Tem umas 500 só ai Dá uma procurada ai Muita kill hein rapaziada Bora Mano Dei um hs no cara O primeiro que passou Com o carro de... Ei jj Onde tem? Onde tem? Onde tem? Dropa aqui qualquer coisa Dropa minha Relaxa Vai ser pra nós Eu te dou 2x aqui Que eu to de... Olha o drop é Olha o drop é Vou ficar na beira da... Da ponte Deixa pra mim Deixa pra mim Carro na ponte Carro na ponte Não Pra que velho Já ta nível 6 já Eu preciso pra dar mais dano 166 no brazo Ai 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 Da onde? Marcado lá Tá rilando Quebra o carro Quebra o carro Quebra o carro Quebra o carro Alguém me da o silenciador Esse tá? Não tem Eu to Ele ta de barret também Ele ta na barret Eu preciso da... 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 Da mira Acho que ele ta fora da safe hein Não então não precisa não Só marca Só marca Só marca Não sim sim Só marca Só marca ele Ele está sem carro lá agora Eu só vi um dropando tá? Só vi um dropando lá Cuidado com essa esvalial do ping Não eu vou deixar o carro na direção das costas Relaxa Marca Só combar nele Só vi o Brasa dropando lá Ele não saiu de lá não? Ele pode ter saído na reta do cover É Pode Descer Bora atravessar Entra no carro aqui Bora atravessar Espera se eu te bater mano Vê qual lado vai fechar Aí Agora lá vai Olha ele atravessando a ponte Ele atravessando no verde No verde Vai passar aqui ó Passou Meu dash 84 84 também Entra no carro Entra no carro todo mundo Põe a mão na mão Bora Vai direto nele Vai direto nele Tem mais cara hein eu acho Invisível Invisível Que eu acho que é um squad aqui Invisível Aqui dentro rilando Aqui dentro rilando Aqui dentro rilando Tá solo Eu tô solo na verdade Só vai só ruxa Só ruxa Todo mundo Lutei 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 Em cima Aqui em cima Marcado Um tiro Um tiro pra mano Estranque Estranque Passando aqui invisível Um time Um time inteiro Um time inteiro Passando invisível Onde? 84 no ultimo 84 no ultimo Sem colete Recua Quanto tempo vai ficar invisível Quanto tempo vai ficar invisível 25 segundos Recua recua Vamos esperar a ult Eu tenho que pegar a Stiff mano Cadê o carro Não tá no lugar não Não tem falta tempo Calma Lutei Tá de rinoceronte Rinoceronte Eu também tenho Eu também tenho rinoceronte Quer tio? Calma Calma Deu dash Tá vindo pra cá Correram muito Troca não tio Quase moleque Quase moleque Eles não me irradiaram pra usar o dash velho Relaxa Vou ralar Tem onde? Tem onde? Quer colar? Calma Calma Tô rilando Tão trocando? Tão trocando Tão atirando em mim Tão atirando em mim Tão atirando em águas Vai tomar daí Vai tomar daí tio Bora bora A gente vai ter que avançar bora Vem cola Rage Vou ficar invisível Tô indo Tô indo Pode indo Pode indo vocês A gente vai para onde? 84 no braza 84 em outro Boa 84 em outro Boa 84 em outro Boa Boa Cadê a ult do braza? Boa 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 Aí, pode ser. Deitei um, deitei um, deitei um. Mais direita aqui. Deitei dois. Alvei me salva. Finalizei aqui. Deitei três. Vamos aí, vamos lá. Vai, vai, estou. Vai, estou. Tô rilando. Squad no verde, squad no verde. É. Vou rilar. Tem um squad lá na casa, acima da casa lá, ó. A gente vai ter que chegar lá, hein. Tô rilando. A gente vai ter que atravessar, velho. Vamos por trás, vamos por trás, vamos por trás. Tem visibilidade pra gente passar nadando? Tenho. Vocês vão pro vermelho ainda não? Achei que a gente estava do lado. Ih, não fica. Morremos muito. Só se nós tomar tiro, velho. Morremos muito, morremos muito. Lá eu vou. Eu tô muito atrás. Eu não tenho ult, tá? Não, só vem logo, filho. É? Nossa, aqui não dá pra subir, velho. Nossa senhora. Usa o dash e se tomar tiro. Só usa o dash e se tomar tiro. Eu não tenho ult. Dez segundos. Mano, eu tenho trampolim, velho. Se quiser eu uso... Vou na água, relaxa. Sobe e segue. Só me segue geral. Só uso o dash e se tomar tiro. Tomei. Usa. Dá cover pra ele. Tô dando cover. Os caras vão atravessar na água também, pô. Não esquece. Não tinha squad lá? A fantasma tá indo pro seu lado, Rush. Mirá água, mirá água, mirá água, mirá água vocês que eu vou olhar freio. Um tiro. Acabou, acabou. Um tiro outro, um tiro outro. Não acabou não. Boa. Boa, 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 boa. A fantasma foi pro seu lado, Rush. Tem montanha ali, tá? Foi lá no escudo. Chegou na casa agora. Chegou na casa marcada ali agora. Ai, vou morrer pro gás. Também. Ajuda ele, consegue? Vai morrer dois pro gás. Morrer pro gás. Esse gás tirar muito, mano. Eu tô sempre aqui, vim. Eu tô sempre aqui, vim. Só segura, mano. Tem squad pra cá. Quem é que tá vindo comigo? Cadê o Rush? Cadê o Rush? Tô escondidaço. Só segura, mano. Tá suave. E lá, coletivo. E lá, coletivo. Eu tô sem. Ah, tem um full, tem um full. Tem, tem, tem. Qual squad onde é que tem, viu? Aham. Mas é só tu, Rush. É dois. O solo e o T9 solo. Deixa eles trocar na final. Tu e o T9. Eu consigo passar. Eu consigo salvar a fantasma, mano. Eu consigo passar pro Rush? 177 e 1. Essa fantasma não tá solo? Ah, não tá. Não, não tá solo. Então agora, Rush. Não, não tá solo. Eu consigo passar pro Rush? Nem sabe quantos são. Consegue. Só se fazer dash. Vem correndo depois da dash. Da dash, toma tiro só. Passou. T9 passou. Tem quase cara vivo. Tá conseguindo ver. Onde é que você tava rajando aqui os cara? Levar tiro aqui? Mané, é um trio. É um trio e um squad. Deixa os dois trocar primeiro. É bom. Deixa os dois trocar, mano. A gente vai ter que ir aqui. Cole em mim. Cole em mim. Cole em mim. Vai pegar na pedra aí. Cole em mim. Cole em mim. Vou colar, vou colar. Pode ser que esse cara venha por aqui, tá? Relaxa, relaxa. Eu tenho algum time. Eles tão trocando, eles tão trocando agora. Vem pra comigo. O Young explotou agora. O Young explotou deles agora lá, mano. Cole em mim. A gente vai ter que matar esse cara aqui, ó. Atrás da árvore ali. Vem aqui, por favor. Vem aqui. Calculações. Vem aqui. Calculações. Aquele cara da árvore já saiu, foi o que o tio já tirou. Vem comigo, vem comigo, relaxa. O Young explotou casa, mano. Só joga agachado agora pra não fazer barulho. Relaxa, fica quieta aí, fica quieta. Usaram trampolim. Colaram tudo já. Deixa eles trocar, deixa eles trocar. Pega a casa, pega a casa. Cola aqui, cola aqui, cola aqui. Direita, direita. Vamos, muro, 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 muro. Pega o muro, pega o muro. Não sei se. Joguei minha fumaça lá, joguei minha fumaça lá. Estou miando muito um. Miei muito um. Peguei a kill. Boa, ótimo. Miei muito também. Minha fantasma. Minha fantasma. Sobe em cima da casa. Sobe em cima da casa, tio. Mano. Sobe em cima da casa e o tanto, mano. Calma aí. Boa em cima da casa, em cima da casa. Segundo andar. Último andar. Último andar da casa. Vocês contam quatro, mano. Calma aí, Yoshi. Tentei sair, tentei sair. Tentei sair, calma. Tem um tiro ainda, né, Xenal? Uhum. The smoke shrouds your eyes. Ai, não tem bala. Ué? Jogamos ali. Barrinha zero. Mas tinha bala. Valeu. Amassamos muito, relaxa. Era quatro. Vitória. Vitória. Esse foi o vídeo de hoje. Muito obrigado por assistir. Não esqueça de deixar seu like, compartilhar e comentar o que você achou desse vídeo. E se querem mais vídeos desse tipo. Valeu, e até o próximo vídeo.